Música A paz do Senhor, Deus te abençoe, Deus abençoe a toda a tua família Muito bem-vindo ao Movimento Pentecostal Prepare o teu coração para receber uma palavra de Deus Tenha certeza absoluta de que Deus falará o seu coração hoje Com o nosso querido pastor que preparou uma palavra do céu para a sua vida Logo depois, o Quarteto Giliade estará adorando a Deus com um dos seus belos louvores Aqui, no Movimento Pentecostal, você vai participar também do quadro Mulher Cristã Hoje Com a nossa querida irmã Lídia Dantas Que estará trazendo uma palavra do coração de Deus aos nossos corações E principalmente para todas as mulheres O quadro Milagres Uma história de vida que certamente vai te edificar nesse programa Programação variada, conteúdo evangélico de verdade Compromisso com a palavra de Deus você encontra na TV CPAD Um canal cristão online e gratuito destinado para todas as idades e estilos São 14 programas fixos com conteúdo inédito toda semana Mulher Cristã Hoje, Aconselhamento Pastoral, Mensagem de Vida, Geração JC Louvor e Adoração, Cantinho da Tia Jô e muito mais Acesse agora mesmo tvcpad.com.br TV CPAD A um clique de você Glória a Deus, Glória a Deus Chegou a hora então de você ouvir a palavra de Deus O pastor preparou uma palavra que certamente vai edificar você Vai edificar a sua fé Prepare o teu coração para receber palavra Pastor, agora é com o senhor Obrigado, pastor João Queridos irmãos, meus amigos, a paz do senhor Que alegria para o meu coração Poder nesse instante estar juntinho de você Levando a mensagem de Deus para o seu coração E eu queria convidá-lo Você que possui uma Bíblia sagrada Abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia O livro do Gênesis Conhecido pelos leitores como o livro da criação Um livro escrito por Moisés Onde Moisés registra Desde o primeiro acontecimento na terra Onde Moisés registra o princípio de todas as coisas Por revelação de Deus naturalmente Pois bem, no capítulo de número 43 No versículo de número 11 Há uma palavra que chamou a atenção do meu coração E eu quero lhe convidar nesse instante Para que você possa ler esse texto comigo Então disse-lhe Israel, seu pai Pois que assim é Fazer isso, tomai do mais precioso desta terra Em vossos sacos e levai ao varão um presente Um pouco de bálsamo, um pouco de mel Especiarias, mirra, terebindo e amêndoas Meus amigos, o texto lido nos fala De um momento quando o velho Jacó Chama os seus filhos e determina que ele vá O que eles vão até ao Egito Para comprar mantimento Eles precisavam de mantimento para a sua manutenção Pois bem, e os seus filhos Obedecendo ao velho pai Se preparam para a viagem E o velho Jacó Sabendo que lá havia um líder Que administrava E que, por outras vezes Ao receber os seus filhos Não os tratou com muita benevolência A Bíblia nos conta que Os filhos de Jacó Quando chegaram na presença Daquele primeiro ministro Eles foram tratados assim Com uma certa rispidez Então o velho Jacó Pela experiência da vida Manda um presente para aquele homem E entre as coisas que ele mandava Como presente O texto diz que ele mandou bálsamo E este é o nosso assunto neste momento Quero falar para você que Meus amigos A nossa vida, o dia a dia Nós sofremos A dia que nós temos muita alegria A dia que nós desfrutamos de muitas vitórias De momentos que nos trazem satisfação Mas existem dias tenebrosos Quando o sol não brilha sobre nós Quando tudo dá errado Quando há aborrecimentos Quando há prejuízo Quando nós não somos entendidos Enfim, são dias De consequências terríveis Que até magoam E às vezes ferem O nosso coração Pois bem, meus amigos E um coração ferido Meus senhores Produz muita coisa que não convém a Deus Pois bem, o velho Jacó Manda de presente para aquele homem O primeiro-ministro Um pouco de bálsamo Ora, ele não sabia Que aquele que ia receber o presente Era o seu próprio filho Porém, Deus sabia Mas também Deus sabia Que o coração daquele primeiro-ministro Estava muito ferido Estava muito magoado E ele precisava agora De uma assistência diferente Não era somente palavras Ele precisava de bálsamo Bálsamo Senhores bálsamo Lá no antigo mundo Na terra de Gileade Havia muitas árvores E uma delas Produzia um bálsamo Que foi conhecido na época Pelos cientistas Aqueles que tratavam da medicina Eles entenderam e descobriram Que aquele bálsamo Tinha, olha Um resultado muito grande Quando era aplicado Em doenças dolorosas Este bálsamo Ele não só aliviava a dor Mas ele tirava a dor E esse bálsamo Conhecido como bálsamo de Gileade Ficou famoso na época Então ele era usado Para tirar a dor Ele era usado Para as mulheres Passarem o rosto Para ter a pele Sempre bonita E bem conservada Este bálsamo Ficou conhecido Por todo o Oriente Pois bem Meus amigos Eu então comecei a pensar Que para a vida Do homem ferido Para a vida Do homem Massacrado Machucado Triste Ele precisa De um conforto Para a sua alma Meus senhores E para a alma Senhores Dinheiro não tira A machucadura Na alma Uma boa palavra Um favor Pode até aliviar Mas não tira O ferimento da alma O ferimento da alma Só sara Com o bálsamo do céu Só com a graça de Deus Meus senhores A graça de Deus Derramada do céu Do trono de Deus Para o coração do homem Esta tem poder Para mudar Toda a vida interior A vida espiritual do homem Eu estou aqui me lembrando A Bíblia nos conta Que o grande apóstolo Paulo Aquele homem inteligente Conhecido como Doutor Saulo Aquele homem Que foi um grande pregador Um grande ensinador Um grande escritor Mas Saulo Um dia Foi afrontado Por um inimigo Que queria derrotar A sua vida E Saulo O Paulo Orou ao Senhor Está escrito Meus queridos Lá no segundo Na segunda carta Que ele escreveu Aos coríntios Que ele orou ao Senhor E pediu para Deus Tirar Aquela aflição Aquele inimigo Que estava lhe ferindo Que estava trazendo Prejuízo Para a sua vida espiritual Um incômodo muito grande Ele pediu Para que o Senhor Deus Tirasse Aquele inimigo E então o Senhor Deus Respondeu Paulo Paulo A minha graça Te basta Meus senhores Deixa eu falar com você Você Que talvez Ao me ouvir Esteja dizendo Mas eu tenho Uma tristeza profunda Eu tive um prejuízo Lá atrás Eu perdi alguém Que era O meu grande amor Eu perdi Uma amizade Eu tive prejuízos Na vida espiritual Na vida moral E você está machucado O homem do lado de dentro O homem espiritual Está machucado Deixa eu dizer Para você Deus o Senhor Ainda tem no seu depósito Bálsamo do céu A graça A graça De Deus São Paulo O grande apóstolo Escrevendo Ao seu cooperador Tito Ele disse Tito A graça De Deus Se há revelado Trazendo salvação Para todos os homens Queridos A graça De Deus Para a sua vida É o bálsamo Do céu Ela cura A alma Ela tira A machucadura Do coração Ela tira O pesar Da vida Sim senhores Porque a graça Traz Conforto A graça Traz Alegria A graça Traz Para mim E para você Um verdadeiro alívio Isso é como alguém Que está conduzindo Um fardo pesado De pecados E a graça Porque graça É um favor Imerecido O homem na verdade No pecado Nada merece de Deus Mas Deus Porque nos ama Manifesta a sua graça O seu favor E tira Das costas do homem Este fardo pesado De pecados A Bíblia diz Que o Senhor Deus Apanha Os nossos pecados Joga para trás de si Para nunca mais Se lembrar deles Olha Estou concluindo As minhas palavras Mas quero dizer a você Que está me acompanhando Nesse instante Não perda A sua esperança Sim Deus O Deus de toda graça Com certeza Conhece o seu coração O Deus de todo amor Com certeza conhece a sua vida E ele tem a alegria E o prazer De abrir A dispensa do céu E derramar sobre você Uma copiosa chuva De graça do céu De benção de Deus De favor do céu Saiba-se Saiba-se Este Deus maravilhoso Tem bálsamo Para tirar Toda a dor Da sua vida Que Deus te abençoe Que você seja Alguém Que esteja Despertado E agora avisado Pela palavra de Deus Deus tem solução Para todos os problemas Da sua vida Deus abençoe a você E a sua família Eu quero orar com você Nesse instante Querido Jesus Eu tenho falado A tua palavra Senhor Abençoe estes Que nos ouvem Senhor querido Tu és o Deus De todo amor Ó Senhor Se há algum coração Ferido O Senhor Pode tirar a ferida E sará Se há algum coração Machucado Senhor Derrama do teu bálsamo E torna Alívio Paz E alegria E vitória Para estes Que nos acompanham Senhor Que eu te peço Em nome de Jesus Amém Obrigado Pastor João Deus te abençoe Glória a Deus Deus abençoe Meu pastor Pastor José Wellington Bezerra da Costa Como é bom Ouvir o Senhor Ministrar a palavra De Deus Como é bom Ser ministrado Pelo Senhor Que Deus Me abençoe Que Deus Continue usando O Senhor Lhe dando Muita unção E muita graça Eu quero aproveitar E convidar você Que está do outro lado Assistindo o nosso programa Para nos ajudar Divulgando o movimento Pentecostal Nas suas redes sociais Anunciando que todo sábado Tem programa inédito Vamos então Agora ouvir o quarteto Giliade Adorando ao Senhor Música 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 Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh oh Oh, oh, oh oh Oh, oh, oh oh Oh, oh oh Oh, oh oh Oh, oh, oh oh Oh, oh, oh oh Oh, oh oh, oh, oh oh Oh, oh, oh oh, oh oh Oh, oh, oh oh Oh, oh oh, oh oh, oh 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 oh, oh oh oh, oh, oh Eu comecei a clamar, e eu comecei a clamar, Senhor, que se foram as últimas as forças que eu tiver, eu vou clamar e vou repreender. E eu comecei, né, que esse mal saia do meu corpo, como se aquela passagem, aquilo que eu fizesse, assim, né, aqueles movimentos, pra que ele mal fosse embora, e eu comecei a clamar e repreender. Foi me estressando, o corpo sem descansar, a Covid atacando, e eu comecei o quê? Ficava 30, 40 minutos no banho, no chuveiro, 3, 4 vezes por dia. Era uma forma de eu aliviar. Quando eu estava ali de madrugada, eu falei, e eu vi que parecia que eu estava perdendo a batalha, né, com a Covid, eu falei, meu Deus, será que isso daqui vai me levar? Aí ele falou assim pra mim, clama a mim, clama a mim. Aí eu sentei, porque eu já estava com poucas forças, aí eu sentei no banheiro, reclamar e repreender. Espírito de enfermidade, vírus, fora do meu corpo agora. E os dois naquele estado, lutando contra aquela morte, e sabia que nós tínhamos que lutar, e eu pensava assim, meu Deus, vai ficar os meus dois filhos, quem que vai cuidar deles? Falei, no meu pensamento, assim, até numa hora eu pensei assim, Senhor, deixa pelo menos um, né, ou eu, ou meu esposo também, o Senhor escolhe. A falta de ar começou a vir, de tal forma que eu dava dois passos, três, eu ficava, eu parecia que eu tinha corrido uma maratona, eu ficava puxando o ar, cansado, não aguentava. Subiu uma escada pra mim, uma escada de um sobrado, eu não conseguia. Eu tinha que ir aos poucos, parava no meio, depois continuava, parava, continuava. Eu evitava até me mover. Pra quê? Pra não cansar. Aí foi quando nós retornamos na médica, e ela aplicou, fez a aplicação dos remédios em mim, e falou que realmente o meu estado já estava sendo grave, minha oxigenação já estava em 93, né, e dando umas osciladas, né, que ele fica medindo ali, mas chegou, é, 93, né, tirou, falou, ó, seu caso logo pode ser, pode dar uma internação, mas nós vamos aqui tratar, e você não vai ser internado, não. Aí eu tomei aquilo como posse, como direcionamento de Deus pra minha vida, fiz o tratamento, e retornei na médica na sexta-feira, quando eu retornei na médica na sexta-feira, ela aplicou novamente, né, eu tinha que fazer duas vezes aplicações do tratamento, e eu fiquei livre da doença. Então, ele é um Deus misericordioso, as suas misericórdias se renovam todos os dias. Só que, milagrosamente, os meus filhos não pegaram, eles dormiram na mesma cama, no mesmo travesseiro. Abraçaram a gente, beijaram a gente, que no começo eu não sabia. Como eles não pegaram? Tem explicação? O meu filho, o Luca, de 9 anos, ele está no grupo de risco, porque ele teve asma. E eu falei assim, os meus filhos também não escaparam, eles estão com Covid. Tanto que, quando eu fui, um retorno ao médico, eu levei os meus dois filhos pra que eles fizessem o teste, porque a médica disse assim, se quanto mais rápido, mais cedo você souber que está infectado com essa doença, e já tomar algumas precauções, remédios, o tratamento no início, pra qualquer doença, ele realmente é mais eficaz. Então, eu falei, eu já vou levar meus filhos e vou fazer o teste neles também, porque se eles estiverem com essa doença, eu já começo a fazer o tratamento. E, pra minha surpresa, milagre de Deus, os meus filhos, foi constatado no exame que eles não tiveram e não estavam com Covid. Então, os meus filhos não pegaram. Então, assim, esse foi o cuidado de Deus maior ainda, porque eu já estava preocupada com meu esposo, eu, preocupada com os filhos, e se eles adoecessem também. E naquela hora, também entraram palavras no meu coração, pedi oração pros irmãos, senti o amor da igreja também, o amor de Jesus Cristo através da igreja, que é uma igreja, um exército estava orando também por mim, que é a igreja, e pela minha família, pela minha casa, pelo meu esposo e pelos meus filhos. E naquele momento que eu percebi a cura chegando na minha vida, o milagre de Deus, foi quando Deus falou pra mim, no meu coração, já foi decidido nos céus, só que falta você tomar posse. Eu falei, eu estou curado em nome de Jesus. Eu recebi aquela cura no meu coração. Meus irmãos, aqueles que estão me assistindo, eu passei pelo Covid, o meu esposo também, e nós passamos com Deus. Nós passamos com Deus, fomos libertos dessa doença por eles, por ele, pelo sangue de Jesus Cristo. Há milagres, há poder no nome de Jesus, há poder nesse nome. Todo medo, tudo aquilo que vier pra combater, principalmente ao embate também na mente. Há um embate na mente. E tanto pra vida, quanto pra morte, nós temos que ter descanso e paz no Senhor. E só Jesus Cristo pode dar a paz que excede o entendimento. e vai te resgatar. Então se volte pra Deus, se volte pra Jesus, creia no milagre, creia que Ele pode fazer, que Ele pode... Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Então que nós nos confundimos... É lógico que uma perda, pra quem está me ouvindo, é muito difícil. Hoje eu não fui. Mas eu posso ir amanhã, posso ter um parente que vai amanhã. O que a gente pode pedir? Pra que Deus nos console, que a gente tenha a certeza que nós vamos nos reencontrar na eternidade. Que é isso que Deus nos coloca no coração, a eternidade. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia solitária e a sorte de novo sorriu pra mim. Glória a Deus, glória a Deus. Nosso programa está chegando ao final e eu sempre me alegro de participar do movimento pentecostal. Todo sábado tem programa inédito e no final do programa nós oramos com você. Se você puder, eu quero convidar você agora pra falarmos com Deus. É sumamente importante você participar da oração, porque essa oração, ela é feita pra edificar o seu lar, edificar a sua casa, edificar a sua família. Se você puder, feche os seus olhos, vamos falar com Deus agora. Eterno Deus e eterno Pai, quero te glorificar e te adorar por poder estar buscando a tua face mais uma vez aqui no movimento pentecostal. Nós estamos unidos, Senhor, num trabalho para a tua glória. Dá a tua bênção, abençoe os nossos irmãos, nossas irmãs, as pessoas amigas que estão agora acompanhando o movimento pentecostal. Que a tua bênção, Senhor, possa marcar a vida de cada um deles. Traga saúde, traga paz, continue honrando e abençoando. Eu lhe peço, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. É realmente uma alegria contar com a sua audiência, saber que você participa do movimento pentecostal e que Deus tem te abençoado. Espero você, sábado que vem, em mais um programa inédito, aqui nesse mesmo endereço, você pode participar. Se Jesus voltar, estaremos no céu. Do contrário, estaremos aqui no movimento pentecostal. do contrário,